O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder sim, no bom salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder sim, no bom salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder. Para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder sim, no bom salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder sim, no bom salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, no bom salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Corre de Deus.